O Ministério do Desenvolvimento Regional anuncia nesta sexta-feira, dia 22, investimentos de cerca de 280 milhões de reais que deverão ser aplicados em empreendimentos nos próximos anos para garantir segurança hídrica, saneamento e desenvolvimento regional e social do Rio Grande do Norte. O principal anúncio que envolve o maior volume de recursos é para a obra da doutora do Agreste Potiguar em São Paulo, de Potengi, que tem previsão de cerca de 260 milhões de reais em investimentos federais. Durante a agenda está previsto o lançamento do edital de licitação para o projeto básico da obra. Em Jucurutu, o ministro Rogério Marinho vai anunciar o repasse de mais 10 milhões de reais para a continuidade das obras da barragem Oiticica. A infraestrutura vai receber as águas do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. O investimento total é de cerca de 657 milhões de reais, sendo 638 milhões de reais da União. Também como parte das ações de reforço da oferta hídrica, será anunciada a instalação de 60 cisternas para atender famílias da cidade de São Tomé e o lançamento de editais para a elaboração de estudos para a construção das barragens de São Vicente, em Fernando Pedrosa e Sombras Grandes, em São José do Campestre. Além da elaboração do projeto para a revitalização da Lagoa do Bonfim, um dos cartões postais da Nise Floresta. No Jardim do Ceridó, o ministro visitará a barragem Passagem das Traíras para conferir o andamento das obras de recuperação da estrutura. Na área de saneamento, será assinado edital de chamamento público para a elaboração de projetos para o encerramento do lixão de Caicó e a modelagem da prestação regionalizada ou concessão dos serviços de coleta, tratamento, recuperação e valorização dos resíduos sólidos de 25 cidades potiguares. da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé.